Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho a respeito desse item, ferramenta, equipamento que é quase obrigatório para quem vai trabalhar com artesanato de uma forma geral. Tá ok? Que seria arminha de cola quente, pistola de cola quente ou arminha de silicone. Aí cada um conhece por um nome diferente, beleza? Então assim, independente de ser uma grande como essa daqui, essa daqui é a de 80 watts e essa daqui é a de 10 watts. É, 10 watts. Beleza? Em ambas, você consegue a mesma qualidade de fixação, por assim dizer. A questão é que essa pequenininha aqui, tá? Beleza, depois que ela aqueceu, dependendo se é um volume de trabalho grande, conforme você vai derretendo a cola, ela meio que dá uma esfriada. Então se for um ritmo de trabalho, de necessidade de utilização muito grande, você vai precisar de uma grande, tá? Agora se não é um fluxo muito contínuo de utilização, essa daqui dá conta, tá? Às vezes é para colar uma peça em outra, perfeito. Tá ok? Essa daqui só precisa trabalhar um pouquinho mais devagar. Agora essa daqui não tem essa questão, tá? De acordo com a necessidade de utilização, vai embora. Então seja de 60 para cima ali, já é mais que o suficiente. E obviamente, né? A grande, ela trabalha com o bastão maior. Você vai ter um rendimento maior, tá? Antes de ter a necessidade de fazer a substituição. Citando algumas vantagens e desvantagens. As desvantagens eu só vou citar uma, tá? Assim, a vantagem é que a cola quente, ela te proporciona aquele meio que instantâneo, montagem instantâneo, para uma variedade enorme de materiais. Então não tem problema. Às vezes pode-se dizer assim, ah, seria interessante utilizar o adesivo instantâneo. Beleza? Só que assim, em certas situações ele não adere bem. Não adere. Em alguns materiais ele também não adere bem. Ou também ele não consegue essa qualidade do instantâneo. Às vezes a gente vai colar algumas peças de madeira e vai recorrer a ele. Ele demora muito para secar, dependendo da peça, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Dentro do vidrinho você pode deixar ele aberto, ele não seca, tá? Em volume, assim. Às vezes você coloca uma quantidade significativa numa peça e junta as duas, ele, digamos, ele meio que não cura, tá? Então demora. Nesse caso seria até mesmo uma secagem semelhante a de uma cola comum, tá? Que, se tratando de questão de madeira, a cola comum, eu costumo utilizar adesivo PVA, é a melhor recomendação. Só que o problema da cola é que ela não seca instantâneo. Quando é uma peça composta, vamos supor que é uma peça que nem essa daqui, tá? Tem várias partes. Eu não consigo simplesmente com a cola montar ela aqui de maneira que ela fique aqui secando. Não consigo. Beleza? E a pistola de cola quente me proporciona essa possibilidade de montagem instantânea. Beleza? Então colou ali, guardou um tempinho aqui pra secar, beleza. Ele já tá meio que fixo aqui. Na hora que coisa de dois, três minutinhos chegar na temperatura ambiente, já atinge a sua fixação máxima. Mas, instantaneamente, você colou aqui, ela já vai dar aquela aderência parcial e você consegue ir montando a sua peça. A desvantagem que eu vou citar aqui é o seguinte. Não é aconselhado que se faça montagem utilizando simplesmente a cola quente para peças que vão ficar expostas diretamente à luz do sol. Com isso, eu estou relacionando a temperaturas altas, tá ok? Então, mesmo que o ambiente seja quente e tal, não vai atingir a mesma temperatura da exposição, por exemplo, direta à luz do sol. Essa exposição, se aquecer a peça, aquecer a cola quente, vai fragilizar essa fixação. E, eventualmente, pode trazer problemas. Então, é essa a questão. Ah, mas como que eu contorno essa situação? Dá pra contornar. Em certas peças, você vai utilizar a praticidade da cola quente pra possibilitar a montagem instantânea, só que você combina ela com outro tipo de agente de fixação. Por exemplo, uma cola comum. Vamos supor, eu tenho essa peça que vai ser fixada aqui, tá? Então, eu passo parte aqui, obviamente, utilizando um tubinho menor pra ficar mais fácil de aplicação aqui, de mais fácil de aplicação. Aplico, em grande parte, cola convencional e utilizo aqui um pinguinho de cola quente pra possibilitar a montagem parcial, tá? Depois, eu consigo posicionar, consigo colocar de uma maneira aqui um pezinho em cima, tá? Já que não dá com a cola comum, não dá pra você fazer a montagem de uma peça dessa. Agora, se não é esse o problema, tipo assim, ah, não é uma peça que vai ficar exposta e tudo mais, perfeito! A cola quente é perfeita pra uma grande variedade de material. Eu utilizo muito, tá? Então, fica essa dica. Vai trabalhar com montagens e tal. Não pensou ainda na questão da colagem e tudo mais? É... Olho na arminha de cola quente. Ela pode facilitar e muito, tá? Como eu disse, a pequena atende muito bem, muito bem na questão de baixo a médio. Baixo a médio consumo, tá? Se for agora uma, digamos assim, uma linha de produção, um trabalho muito contínuo, vai ter que recorrer um pouquinho maior. E também já fica outra dica, cara. Desse mesmo modelinho aqui, tem uma outra maiorzinha, cara. Eu me arrependi muito de comprar ela. Vale a pena investir numa maiorzinha assim, que é um pouco mais caro, mas você não vai se arrepender, tá? A outra que eu comprei lá, você pode deixar 15 minutos na tomada, que ela começou a trabalhar ali e parece que ela desaquece, tá? Então, não dá conta mesmo. Se for o seu caso precisar de uma grande, invista numa um pouquinho melhor, tá? Não é tão caro se relacionado à questão, mas na eficiência é muito, muito melhor, tá? Quando eu precisava da grande para utilizar o bastão grande, semelhante àquela ali, não dava conta mesmo. Agora, essa daqui, às vezes, é tipo, é até aconselho que, depois que ela aqueceu, chegou aqui no limite, você pode até tirar da tomada uns 5 minutos e continuar trabalhando, tá? Não estou dizendo para tirar da tomada e parar. Continuar trabalhando, ela aquece bastante, tá? Então, é isso daí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?